Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fátio Tchela aqui do Rede Rafa e hoje vamos falar de Vale a Pena Ver de Novo. Pois é, quando o clone veio a notícia de que o clone seria reprisada nesse horário de novelas, o que aconteceu? As especulações, as primeiras informações é de que a novela seria exibida até julho. Mas os editores da emissora, graças a Deus, foram iluminados por lá e decidiram picotar mais a trama e ela vai acabar em maio, mês que vem. Daqui um mês a gente não vai estar mais vendo o clone. E aí vem aquela fatídica pergunta, que novela vai substituir a história de Glória Pérez? Pois é, tem três títulos super cotados pra ocupar esse cargo. Você vai descobrir quais são eles após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Antes de mais nada, eu quero dizer que esses títulos, essas novelas, essas supostas reprisas estão na boca da galera. E cada uma delas tem um motivo específico pra voltar. Então se você pega a primeira delas, você fala, caraca, por esse motivo vai ser essa. Aí vem a segunda, você pensa, não, por esse motivo é essa aqui. Aí você se depara com a terceira, você fala, não tem jeito, é essa. Então vamos começar numa ordem cronológica, da mais antiga pra mais recente. Em 1988, o Brasil inteiro parou pra acompanhar vale tudo. Essa novela, sim, que falava bastante sobre os valores éticos e morais dos cidadãos da sociedade brasileira. E é uma novela completamente atemporal. Ela nunca envelhece. Se ela viesse no início dos anos 2000, ela ia se encaixar perfeitamente em tudo aquilo que a gente tava vivendo. No começo dos anos 2010, também ia cair assim como uma luva no período em que os brasileiros estavam enfrentando. E agora, nem preciso falar. Então aquela novela que nunca envelhece. A gente, inclusive, fez um vídeo aqui no Rede Rafa falando sobre as novelas que envelheceram mal. E vale tudo, é completamente o oposto. Ela não envelheceu mal. Na verdade, ela nunca envelheceu. Tem aí o contraponto, que é o foco da trama, entre a Raquel e a Maria de Fátima, mãe e filha. Uma é honesta, uma tem caráter, uma luta pelos bons princípios e a outra é completamente sem escrúpulos. Ela faz o que for preciso pra se dar bem na vida, pra conseguir alcançar os melhores lugares, pra ficar ao lado de homens ricos, de homens poderosos. Ela quer se dar bem na vida e passa por cima até mesmo da mãe. Logo nos primeiros capítulos, ela vende a casa da mãe, ela muda de estado, a mãe vem atrás dela, começa a vender sanduíche na praia, é constantemente humilhada, enfim. A gente só pode afirmar que Regina Duarte e Glória Pires deram um show, assim como todo elenco, né, gente? Reginaldo Faria, Renata Sorrá, Odete Reutemann. Então aquela novela de peso e há boatos fortíssimos de que ela é a próxima reprise da Globo. Principalmente pra homenagear Gilberto Braga, que infelizmente faleceu, de um modo assim que pegou todo mundo de surpresa. E não tem assim, em seu currículo é recheado de histórias fascinantes, mas vale tudo, é aquela, ó, que prende a gente, aquela novela que vai fazer o Brasil inteiro parar, acredito eu. Sem contar que a Globo às vezes tem essa loucura de reprisar uma trama super antigona. Quem não lembra, lá em 2016, 2017, se não me engano, quando o Rei do Gado voltou. A gente, caraca, o Rei do Gado, uma novela de 20 anos atrás. E o que aconteceu? Superbombou, ergueu os índices de audiência do horário. Então não me surpreenderia se a Globo logo, logo divulgasse vale tudo como a substituta do clone. Quem é mais antenado no mundo das telenovelas sabe que João Manoel Carneiro vai voltar nas telinhas esse ano com olho por olho. Pois bem, só que a trama não vai ser exibida na TV aberta. Vai ser uma novela do Globoplay, assim como Verdades Secretas 2. A novela vai ter uma vilanzona bem pesada que vai maltratar a filha cega e vai estar rodeada de personagens que sabem segredos sobre ela. Essa vilanzona zoé vai ser interpretada pela Regina Cazé e a gente pode esperar muito suspense, a gente pode esperar aquela trama assim para deixar a gente com o cabelo arrepiado até os cabelos que a gente não tem. Que o Jack quando quer mandar bem, ele super manda. Então para já preparar as pessoas nesse clima de suspense e tensão do João Emanuel Carneiro pode ser que a favorita pinte no Vale a Pena Ver de Novo. Essa trama é super pedida, ela foi um sucesso lá entre 2008 e 2009, foi a sua exibição original. Quando ela caiu no Globoplay também bateu recorde de visualizações, todo mundo querendo acompanhar novamente a saga da Flora e da Donatella. A Flora, ela foi presa, passou 18 anos na cadeia pela morte do Marcelo, que era marido da Donatella, o Marcelo Fontini, e ela jurava de pé junto que ela não era assassina, que assassina era a Donatella. É Donatella não, minha filha, assassina é você. Uma novela que deixou os brasileiros super confusos, ninguém sabia quem era a mocinha e quem era a vilã. Se a gente tirar os núcleos paralelos da favorita, fica uma novela para ninguém botar defeito. Acredito eu que não vale a pena ver de novo. Com essas edições necessárias, olha, o povo ia ficar eufórico esperando a próxima novela do Jack, porque ia resgatar nas memórias todas as emoções que a favorita fez a gente passar. Agora, não menos importante, vamos para a última novela dessa lista. Ela é um pouco mais recente. É uma trama que fracassou total, quando ela foi exibida em 2012. Ou melhor, de 2012 a 2013. Mas também, né, gente, vamos dar uma colher de chá? Ela teve a missão quase impossível de substituir a altura Avenida Brasil, um dos maiores fenômenos dos últimos anos. Eu estou falando de Salve Jorge, a novela de Glória Pérez. Depois a gente está falando assim, Fachelo, mas por que Salve Jorge voltaria a ser uma novela que o público rejeitou na época? Pois é, mas a memória afetiva da galera é muito boa. Todo mundo pede Salve Jorge o tempo todo. Vai ter, está cogitando novela para ser reprisada? Soca Salve Jorge na gente. Vai sair uma lista de possíveis reprises? Tem Salve Jorge lá. Porque a Rede Globo, de vez em quando, ela sempre atende o que o telespectador quer. Então já reprisou Tititi, Celebridade, O Profeta, Cobras e Lagartos, que eram novelas muito pedidas e que, assim, não apareciam tanto na lista de possíveis reprises. E agora, Salve Jorge, primeiramente, ela entra como uma dessas opções porque é uma novela que a galera pede muito, pede demais. Eu não sei se eles finalmente reprisarem a trama. A gente vai ser traído pela memória afetiva. Vai falar assim, caraca, Salve Jorge é um novelão que merecia o reconhecimento e vai ter agora. Mas o principal motivo é porque quando Pantanal acabar em outubro, Glória Pérez vai estrear a sua próxima novela das nove na emissora, Travessia. E quem vai estar em Travessia? Elô e Estênio, o casal aí de grande sucesso de Salve Jorge. A Elô é uma delegada e ela vai estar inserida no elenco, ou melhor, ela vai fazer parte do painel de personagens de Travessia. E a Glória Pérez, ela vai resgatar essa personagem que, sem dúvidas, assim, foi o ponto alto de Salve Jorge. Foi maravilhoso. Os looks dela bombou pra caramba. A maquiagem, o jeito irreverente, o celular com aquele soco inglês, a Case, enfim, foi um sucesso estrondoso a Elô. E a Glória Pérez vai trazer isso novamente. Então, pro público já ficar mais familiarizado, voltar a lembrar da Elô. Caraca, ó, ela existiu. Nossa, essa personagem aí, ela é de Salve Jorge. E Glória Pérez, né, pegar esse embalo clone, depois vem Salve Jorge, e Travessia no final do ano. Uma overdose aí da Glorinha pra gente. É uma novela que promete explorar aí o nosso lado humano com as tecnologias do mundo atual promete ser uma história bastante interessante. Mas a gente sabe que a Glória faz a gente voar, e às vezes o voo dela, sim, alcança a altura em que a gente não consegue acompanhar como foi em Salve Jorge, né, Glorinha? Ao contrário do clone, que tem aí umas viagens, mas a gente consegue embarcar junto nessa aventura. Agora, dessas três cotadas, eu quero saber de você. Qual é a sua preferida pra substituir o clone? Vale tudo? A favorita ou Salve Jorge? Comenta, comenta, comenta aqui embaixo que eu e o Rafa Pereira adoram ficar lendo os comentários de vocês. Curta esse vídeo se ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Seja muito bem-vindo no Rede Rafa, você fique coladinho aqui com a gente que sempre tem novidade chegando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho